Fala minha família, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, vamos dar início ao podcast 11, valeu? E pra quem quiser contratar o LC do TB, é só acionar a diretoria 027 ou então meu mano DG, valeu? E vou deixar uma louca aqui também pro meu mano maior do corte, sempre deixa forte nos cortes final de semana Ficar bonitinho daquele jeito, é só procurar o maior do corte, valeu? Vamos dar início ao podcast 11, vamos parar de papo e vamos começar com o piquezinho, valeu? Diretamente dos bares, onde as novinhas rebolam e desce até o chão Pra vocês e com vocês, ao vivo DJ LC do TB Olha ele aí, olha ele aí, porra Tocando só as melhores Já tava mais que na hora, porra Tava aguardando você chegar, porra As piranha tava aguardando você chegar E novinha, nesse exato momento pega a calcinha e joga na cara dele Pra ele saber que a sua xereca é dele, novinha É ele mesmo, porra Chefe das bucetas de Vitória, chefe das xerecas de Vila Velha, porra Chefe das nifetinhas, DJ LC do TB, porra, do trem bala Os amigos fazendo dinheiro, a novinha tomando um bronze E o LC, agora não pode começar, eu tô questionando, valeu Tô de fete, eu acho que a gente perdeu, só as músicas e eles traçam dias Só isso, manda um comentário aqui, galera, só isso, cê vai entorar aqui, cê quer o carro chefe Esquece Pela visão, Lucas famosinho no YouTube, é outra parada, entendeu? Pode comete bala Pode comete bala Pode comete bala Pode comete bala Ai, tu sabe que eu gosto disso Nos fode, fode e continua amigos Ai, tu sabe que eu gosto disso Mas pode, pode, e continua amigo, vai Tu sabe que eu gosto de isso Mas pode, pode, e continua amigo, vai O meu beco é malvadão, o dia tá atravessado Sexta-feira é mais que certo, eu bantanã Um e meio, duas horas, elas sobem a colina Já querendo putaria, vai formar o gololo Pode comete bala, bet bala, bet bala, bet bala Então vamo que vamo, então vamo que vamo Pode comete bala, bet bala, bet bala, bet bala Pode comete bala, bet bala, bet bala, bet bala Pode comete bala, bet bala, bet bala, bet bala Bet bala, bet bala, bet bala, bet bala Hoje peixe hoje, daqueles de todos os velhos e do TV Ela tá de máscara, respeitando a norma Mas aqui no Serrão tá com c*** de fora Ela tá de máscara, respeitando a norma Mas aqui no Serrão tá com c*** de fora Ela tá um pacar e a bunda joga 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 Vai, joga devagarinho, vai, joga devagarinho Ô vinha do serrão, pra meu pau de trampolim Vai, joga devagarinho, vai, joga devagarinho Ô vinha do serrão, pra meu pau de trampolim Ela tampa a cara e a bunda joga 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 Passa o meu respeito pra esse carinho, porra Esse aí tem o respeito Já tu não tem feito, eu respeito o seu que posso Chefe da Brunceira de Vitória Chefe da Xeraca de Vila Guerra Hoje feste hoje, vamo que vamo assistir Juntos de time, rola coste de tranje Cabelo na régua de jávia Lanterna verde de nu, gelo de água de coco com rende Famosa água de pimp e doce, cara de safado Todo posturado, da bandoleira ao pote com pente alongado Elas se amar, ficam deslumbrada E a centapos envolvidos com os pente de raça Elas querem socada na bucetinha Se eu vou vir com os crias, brota na tretinha Elas querem socada na bucetinha Se eu vou vir com os crias, brota na tretinha Vai tomar botada, socada, socada com botada Na via safada Vai tomar botada Socada, socada com botada Vai tomar botada Socada, socada, vai Vai tomar botada Socada, socada com botada Na via safada Vai tomar botada Botada, botada, vai Vai tomar socada, socada Toma aí, toma aí Vai tomar botada, botada Botada com socada Na via safada Tá pensando que me engana, todo mundo já sabe sua fama de malandrar Sua fama de malandrar, sua fama de malandrar Oh Fernanda, fala que me ama mas só quer roupa meu lança Oh Fernanda, fala que me ama mas só quer roupa meu lança Oh Fernanda, fala que me ama mas só quer roupa meu lança Oh Fernanda, fala que me ama mas só quer roupa meu lança Mas vamos que vamos, vamos embora, vamos embora Bota a mão no joelho e vai fazendo a posição Bota a mão no joelho e vai fazendo a posição Vai, 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 vai mulher, vai mulher Vai, vai cabelo no chão, joga esse rapetão Vai, vai cabelo no chão, joga esse rapetão Vai, vai cabelo no chão, joga esse rapetão Vai, vai cabelo no chão Hoje em casa, hoje em você no chegar e vão embora daquele jeitão Uma vadão cheia de processos, putão, prostituto Esse é o Lucas Tamosu, treino novo da internet Uma vatão cheia de processos, putão, prostituto Vai esporra tudo Fica, fica à vontade, senta, 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 senta Não senta aí, vai Fica à vontade, senta, senta, senta Eu vou te perguntar, você vai responder Eu vou te perguntar, mulher, você vai responder O que que tu quer, o que que tu quer O que que tu quer, o que que tu quer O que que cê quer, mulher? Quer foder com os criminoso, quer dar profissão perigo Hoje tu vai dar buceta no banco do carro Quer foder com os criminoso, quer dar profissão perigo Hoje tu vai dar buceta no banco do carro Quer foder com os criminoso, quer dar profissão perigo Hoje tu vai dar buceta no banco do carro Hoje tu vai dar buceta no banco do carro Hoje tu vai dar buceta no banco do carro Ou meu mano, LC Hoje tu vai te dar buceta no banco do carro Joga aí, joga aí e vai Vamos que vamos daquele jeito O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido pra ela nem serve Se vê o L.C. de Glock ela abre o sorriso Se tá perto do perigo ela se diverte Que piranha é essa que gosta de se envolver? Taca a bucetinha na piroca dos amigos Que tá de glocada e não para de descer Que piranha é essa que gosta de se envolver? Taca a bucetinha na piroca dos amigos Que tá de glocada e não para de descer Taca a bucetinha, calma a bucetinha Quer que tudo fica rica Não faz assim velho, vai ó Olha que ela fala que nem pro touro Desce na pica, sobe na pica Desce na pica, sobe na pica Olha que ela fala que nem pro touro Desce na pica, sobe na pica Desce na pica, sobe na pica Desce na pica, sobe na pica É, só isso, cê tá esperando, cê que é o meu chefe, esquece Hoje eu morreu a noite inteira com ela em serê Já ganhou fama de lanchinho de bandido O que ela gosta mesmo é dizer de prazer Bem é caída por caras que a envolver Ela gostou demais, cê tava traficante E da modomia indo de Ubi pra casa E no trem barra tem sua manga registrada Maria, pistola, pentezinha, madrugada e fez Que o L.C. deixou ela importante Se ela quentou, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a chota no calibre dos menor Porque da sua fama geral já sabe de pó Então vai que o L.C. deixou ela importante Se ela quentou, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a chota no calibre dos menor Porque da sua fama geral já sabe de pó Contributo sem rigueir, já tinha esplanos sem dó Então deixa, vai Deixa, deixa ela sentar pra traficante Pode deixar, vai Vai jogando a chota na pistola Vai fuder a noite inteira com o L.C. E logo após pega o Ubi e vai embora Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a chota na pistola Vai fuder a noite inteira com o L.C. E logo após pega o Ubi e vai embora Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Quando tu não pede e não para Vou te dar, só tá bom na bunda 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 Toma aí Toma aí Toma, 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 toma Toma e toma Toma e toma Toma Toma, toma 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 Vom bora Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão E ele te pega, te maceta, te fogueta Ele te pega, te arrebenta, te afogueta, te maceta Vai, vai, malvaião Se foguete não acerta Que piranha é essa que gosta de se envolver? A cabecetinha na piroca dos amigos Que tá deglucada e não para de descer Que piranha é essa que gosta de se envolver, que piranha é essa que gosta de se envolver Taca a bucetinha na piroca dos amigos, que tá de glocada e não para de descer Dia a dia, mano, goi, disputando um plantão A novinha é que me dá, tá cheio de má intenção Vou botar, eu vou botar meu proteção, só pra te levar pra base e te dar como um ladão Chama, chama, meu fogo malvadão Chama, chama, L.C. malvadão Que eu vou te botando com a minha voz aqui na mão Chama, chama, meu fogo malvadão Chama, chama, L.C. malvadão Chama, chama, o Roche malvadão Que eu vou penetrando com a minha voz aqui na mão Que eu vou penetrando com a minha voz aqui na mão Chama, meu fogo malvadão Então faz o movimento descendo até o chão Pulando pau piranha, pulando pau do malvadão Por lado pau piranha, pulando pau do malvadão Por lado, por lado pau piranha Já mudaram o fogo malvadão Médico foi sequir na preta até o moleque paixa preta Vai soltando na buceta Só quero, 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 quero na buceta Só quero, 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 quero na buceta Tá buceteando piroca comprometida Vivia na tua casa, sabia da tua vida, né? Confia, confia Tua melhor amiga agora virou talariga, né? Confia, confia Tua melhor amiga agora virou talariga E elas sempre debocham na cara dos outros Senta e debocham na cara dos outros Bate na buceta e fala, eu me tô gostoso Bate na buceta e fala, eu me tô gostoso Aí elas sempre debocham na cara dos outros Senta e debocham na cara dos outros Bate na buceta e fala, eu me tô gostoso Bate na buceta e fala, eu me tô gostoso Tá bucetando no macho da tua vida Vai tomar, vai tomar, hein? Confia aí, Bolivar. Confia aí, Bolivar. Confia, confia, tua melhor amiga agora viu a Bolivar. Eu quero ver a moreninha descendo, descendo, eu quero ver a moreninha descendo, descendo. Com a Buda batendo, 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 batendo… Vai, mulher! Agora é a sua hora. Não faz assim, ó! Olha mais. Just fight Just fight Just fight answer Vai moleque A beleza Eu vou ser trabo regular, vou jogar na sua casa Eu vou ser trabo regular, vou jogar na sua casa Ah, 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 ah Meu objetivo era ter tua atenção Ai, ai que maravilha esse teu lindo rabão Muito apelativo, mas é pura sedução Ela sarra pros amigos e desce com a jaca no chico Vem balançar, balançar Enquanto nós te machucar Vem balançar, balançar Se tu pede nós catuca Vem balançar, balançar Enquanto nós te machucar Vem balançar, balançar Se tu pede nós catuca Pega a visão dessa novinha Olha aí Toma aí, vai Toma, 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 toma só na xerequinha Toma, toma só na xerequinha Vai de quatro se movimentando De frente eu vou tacando Bota de lá da calcinha Toma, vai Toma, toma só na xerequinha Toma, toma só na xerequinha Vai de quatro se movimentando De frente eu vou tacando Bota de lá da calcinha Toma, toma só na xerequinha Toma, toma só na xerequinha Vai de quatro se movimentando De frente eu vou tacando, bota de lado a calcinha Fica de quadro menino e aguenta rolar Vamos foder na treta a noite toda Fica de quadro menino e aguenta rolar Vamos foder na treta a noite toda Essa navinha safadinha, fode, fode, fode Fode, fode, fode na ondinha do karate Ela gosta de putaria, ela se embolve Gosta de foder com os menino que eu to de graca Essa mina é diabinha, ela se embolve Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Hoje guys são flores pelo TV, bora com aquele treinção Gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois não sentia tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tô tentando, tô tentando te esquecer E colocando, colocando, colocando nela, colocando No baile de santa e santa e pula tanto, colocando nela, colocando No baile de santa e santa e pula tanto, colocando nela, colocando No baile de santa e 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 não me esquecer nela Não me esquecer nela Esse é o Lucas famosinho, trem novo da internet Coloca nela aí Colocando, colocando, colocando nela, colocando No baile de santa, colocando, colocando, colocando nela, colocando No baile de santa, colocando, colocando, colocando nela, colocando No baile de santa, colocando, colocando, colocando nela, colocando No baile de santa, colocando, colocando, colocando nela, colocando Coro comendo daquele jeito, tá o podcast, não sei se no TV LC, moleque, brabo, criado, não é sacanagem Vai pra dois de no baile, porque vai tá de verdade E chama tuas colegas, que os cria vai tá também Brota bebê, brota neném Cai pra sacanagem com o moleque aqui do trem Brota bebê, brota neném Cai pra putaria com o moleque aqui do trem Brota bebê, brota neném Cai pra sacanagem com o moleque aqui do trem Sua amiga parte, que tá prota pro combate Sua amiga parte, que tá prota pro combate Toma no xerecão, vai Toma no xerecão, vai Toma no xerecão, na onda do Red, na onda do Pac Vai, toma no xerecão, vai Toma no xerecão, vai Toma no xerecão, na onda do Red, na onda do Pac De lacostra, jato, é grefe, te bandido Ciclope, tchaca, camuflada, ela joga na cara Navinha gosta mesmo é de correr perigo Eu tinha que suar na base e tu fica agamada Se nada é explanada, então é no CG Eu não prefiro ficar bucetinha Eu vou machucar ela Toma, toma, toma Na buceta, ainda abre o sorriso Pete pra puta fundo que ela vai aguentar Ela toma, 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 toma Ainda abre o sorriso Pete pra puta fundo que ela vai aguentar Ela toma, toma, toma Na buceta, ainda abre o sorriso Pete pra puta fundo que ela vai aguentar Ela quer usar o lança Ela quer fumar maconha Ela quer fuder com a troca Tá chapadona na onda Vai tomar uma sequência de catucar Toma, 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 toma 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 Sequência de pirogada Sua safada, safadora Toma, toma, toma Toma, toma, toma 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 Vem de Bessu, vou levar ela pro becu Levo o agarro de vai rolar Então brota, 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 brota da jeca Ela, ela, eee, eee O LC que come a jota dela Ela, ela, eee, eee Ela zepa da jeca Ela, ela, eee, eee O LC que come a jota dela Ela, eee, eee, eee Ela zepa da jeca Ela põe aqui no baile Pra se envolver com os amigos Os amigos é envolvido O moleque soltando no maçarico Não vai molhar de sair Com o moleque soltando no maçarico Vai soltando um pouquinho Os amigos vai passar o bico no teu grelh Vai soltando devagarzinho 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 Não para, não para, o swing nunca para Puta que pariu Novinha de 15 do peitinho e do bundão Novinha de 15 do peitinho e do bundão Vai, 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 vai me faz de cavalão Vai, 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 vai Vai me faz de cavalão Vai me faz de cavalão Vai me faz de cavalão Tu tá cavalgadão 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 Joga bota no milhão Mostra seu potencial Joga bota no milhão Mostra seu potencial Vem cavalca, não cavalca Vem cavalca, não cavalca Caralho! Se não for bandido, pra ela nem serve Se vê o lc de glock, ela abre sorriso Se tá perto do perigo, ela se diverte Que piranha é essa que gosta de se envolver? Que piranha é essa que gosta de se envolver? Tá cabecetinha na piroca dos amigos Que tá deglocada e não para de descer Que piranha é essa que gosta de se envolver? Que piranha é essa que gosta de se envolver? Tá cabecetinha na piroca dos amigos Que tá deglocada e não para de descer Não desce aí Desce, 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 desce E não para de descer Desce, 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 desce E não para de descer Ele é debochado, debochado, ele é debochado Debochado com a glock na cintura Tirando onda com a capra Balança, balança, bloc, balança, bloc, balança, bloc, balança, bloc, balança, bloc Ele é debochado, debochado, ele é debochado Com a glock na cintura Ele é debochado, ele é debochado, ele é debochado Bandido de glock é só bandido Só tem bandido de glock, bandido de lacoste Bandido de glock é só bandido de lacoste Só tem bandido de glock, bandido de lacoste Bandido de glock é só bandido Ele só vai te virar de trem Ele não tá nem aí porque não tem um coração Baby, eu não tô na direita de ser de medo Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra rever um ano cedo Vamos para a praia tomar calentão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Só crescido pro momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto mal Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Não perdi de contos na cama Todos pensamos na gente De contos que loucos Barra do de verde Que a gente ainda pode ser velhinho Se você toca hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Peço um rock nele, dá um fora nele Mais uma sanduja de novo do coração E você toca hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Peço um rock nele, dá um fora nele Mais uma sanduja de novo do coração Uma sanduja de novo Uma sanduja de novo Mais uma sanduja de novo Que bateu com a poça de novo E agora tem uma sanduja de novo Que bateu com a canela Na sanduja de novo Se essa bunda, se essa bunda fosse mía Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar E eu quero de pedrinha, de pedrinha, de diamante Se ela é mistério, é impossível, eu só tenho um cruz 007 é o bonde, quem vai te levar pra casa com o chão Fica até com dois pra poder viver, você dançar uma serenata até com busta Todo tipo simpores, o mojo, bem vilão a Dr. Evil Ela cobiçona, tipo Merlingo, Roll Sem mimimi, sem mimimi, eu mesmo ao bingo Papai de um single, que ela tá olhando que deram como é um beagle Olha que a sorte, ser tipo Sally Harper Que vem ganhando, cheira só com você de jingle Vossos grana, não era negra Dizem que eu não tive a manhã, só que cê não é ninguém Se essa boca fosse minha Eu andava, eu andava só de a carro Eu vendia, eu vendia vários bônus E depois eu ia roubar e só gastar Ei, se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Porto ignorando só pro seu olho lhe dar Regalamos animais que eu sou bichos Suas amigas me respeitam se jogar no lixo Não, não falta de perro, não falta dinheiro Menos eu faço parede, pode deixar que eu capricho Criminal difícil, mas fácil achar ouro dentro do final de casa Vixe, dela é meu vício Mas nunca me responde, mas fácil falar que a nada Vixe, ela não me escapa, falar que a 19 tá encostando pra casa Que eu peguei, eu tô entendendo nada Eu tô descontrolada, cheia de ideia Ah, ô, droga essa mina é uma maluva Vixe, você nem sabe mais técnico do que ela Não me lembra, nem que me goza, não tem deriva De chidela, ela me vende, ela não grilha Eu disse que sei ela não mó mó Eu descero a escada na manobra da minha alma Ainda tem que não sonhar de loja Eu sou tua louca, bem me fixou, tá mais ridosta Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu rezava a casinha só pra ver ela jogar Sem pedrinhas, sem pedrinhas, sem diamantes Olha o mano que eu dou um corte, rapaziada do tipo, que a história tá bonito A rua nessa rua tem um bosque, que se chama a solidão Dentro dele, dentro dele tem tua bunda e tua bunda Lembrando pra geral que breve, breve tem sequência nas Braba 3.0, valeu Eu tenho uma garaceria, puxa, não confunde, eu não sou igual, tu e não tá ligado, não me confunde E mesmo não confunda, vou me esquecer esse assunto quando sou principal é sua bunda Deus que não tem, pode ninguém, ela não tá notando a pélvice Se não se fala da quem, roda essa fé, por mãe dela tá feliz Tá olhando a roupa, só louco, o dono da festa, não bode dos ojo Uma não multa, e fazenda na regla que o nosso presidente é esperto Blá no promo, eu prefiro a bunda da morena que me tira meu son Eu tenho uma faixa amarela na prata da favela pra saberem que a manda dela tem son Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Se pedia, se pedia, se pedia, a gente amante que não pode ir ignorando só pra seu olho brilhar